Retro Original, tocando as melhores músicas, produção DJ Alex Macedo Eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu Não para de brigar e o meu olhar sobreviveu Eu encontrei meu grande amor Retro Original De chover, do céu cair e nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim É só pensar em você No amor que guia os nossos corações Se eu mando te esconder num grande muro de visões Te encontrarei Meu grande amor Só os tolos podem pensar Que o amor se deixa enganar Nada poderá mudar os rumos da paixão Foi ele que nos escolheu Não foi você nem eu Meu grande amor Grande amor Banda, mistura tropical, para o seu coração Retro Original Produção DJ Alexi O Original Aconteceu Estava escrito assim Eu em você Eu em você Você em mim Eu te encontrei Meu grande amor Grande amor Eu te encontrei 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 Eu te encontrei